E aí galera, estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas, Falcon BMS 4.33 para recrutas. Pessoal, esses vídeos são para aqueles pilotos que só querem dar uns tirinhos e se divertir, recrutas. Eu havia comentado no vídeo anterior que esse armamento aqui, deixa eu descer aqui, a GBU-54B, eu usei ela no vídeo anterior para alvos em movimento através do laser, porque ela é uma bomba de GPS. Lá ela funciona com laser e aqui ela vai funcionar através de GPS, ou seja, baixa visibilidade, ou seja, não vamos enxergar o alvo, apesar que estamos carregando o TGP aqui. É só para provar o tanto que essa bomba é eficiente, por isso acompanha aí, vamos subir. E aí galera, já estamos aqui dentro da aeronave, vamos dar procedimento à nossa configuração, porque o armamento demora um pouco para carregar. Vamos ligar ela aqui, já já ela termina de carregar. Enquanto isso, vamos configurar outras coisas aqui. List 0, 5 que é o laser. Eu não vou usar o laser, eu não vou usar o laser, vou usar o TGP, mas eu vou só mostrar para você o tanto que essa bomba é eficiente, porque você não enxerga nada lá embaixo. É por isso que nós vamos usar ela através do GPS. Do GPS, só alinhar esse aqui, senhores. Falcom BMS 4.33 para recrutas. Estamos usando a GBU 54. No vídeo anterior, nós usamos ela através do laser. Alvo em movimento, aqui vamos usar ela através de GPS. Ela está carregando aqui, ou melhor, alinhando. Se eu quiser terminar de alinhar, eu seleciono o novo waypoint e vou mostrar o TGP para vocês. Qualcom BMS? Qualquer... Qualquer... Que sono! Aquela famosa missão acaba logo que eu quero ir dormir. Espera aí pessoal, a bomba está alinhando. GBU-54 No vídeo anterior eu usei ela através do laser Com alvo em movimento Aqui estamos com baixa visibilidade Vamos usar ela com GPS Vamos ver se eu troco essa cor aqui Essa está melhor 0,2 Está quase alinhada RDI alinhada Vamos selecionar o nosso waypoint No caso aqui é o 11 Beleza Um pouquinho para a esquerda Mais um pouquinho para a esquerda Estamos a 28 milhas do alvo Vou só mostrar para vocês aqui o TGP Para você ver que não adianta nada Aqui A 20 e 25 milhas do alvo Você já consegue ver o alvo Com o TGP Mas aqui dando zoom Olha lá Nada vezes nada Ok O armamento já vai descer Aí nós acompanha eles através do Opa Deixa eu gravar aqui também Tudo ok A GEM GBU 54 Através de GPS Visibilidade Zero Vezes zero Já já ela desce Opa Opa Vai descer Vai descer Vai descer Vezes zero Beleza Foi Vamos acompanhar ela Porque sem TGP Não dá para ver se ela atingiu o alvo Chip Número 7 Olha ela aqui Vamos colocar na vista de satélite Olha por onde a coitada está indo Falei para você que é visibilidade zero Olha Ela está caindo através de GPS Descendo Descendo Aí Na mosca A pergunta é como é que a gente sabe que atingiu o alvo Através do GPS É lógico né pessoal É para isso que existe satélite lá em cima Tem mais três aqui Só que eu não vou lançar Porque nossos jogos já acabou É isso aí pessoal Lá na Deixa eu sair aqui Vou mostrar o briefing lá Para vocês verem o resultado na missão Espera aí Vamos sair aqui Aqui o resultado da missão Deixa eu ver aqui Acertamos 100% do alvo É isso aí pessoal 100% do alvo Missão cumprida Falcon BMS Lançamento por GPS 100% de atingir o alvo É isso aí Aguardo o próximo vídeo